Agora eu vou chamar o Fale com o Ix, a nossa última apresentação do dia, que é mais uma lavação de roupa suja brincadeira, é mais uma conversa com o pessoal do Ixbr. Então eu vou chamar agora o Antônio Galvão Rezende Filho, o Antônio Marcos Moreiras, o Júlio Sirota, o Milton Caoruca Cachua Cura, o Rodrigo Regis e o Salvador Rodrigues. Então, Moreiras, você gostaria de abrir a mesa? Obrigado, Eduardo. Abrir a mesa propriamente dita, eu acho que não seria o melhor termo, mas eu só vou exortar o pessoal da comunidade técnica que está presente, assistindo a gente no YouTube, participando, para que façam as perguntas, porque essa mesa agora, ela depende da interação. Se não tiver perguntas de vocês, a gente não tem muito o que fazer aqui. Então, por favor, coloquem as perguntas, aí os moderadores vão ler essas perguntas aqui para a gente, e a gente vai respondendo. O Eduardo provavelmente vai ler, ele vai direcionar para a pessoa que ele acha que está mais adequada aqui para responder, e eventualmente outras pessoas vão contribuindo também. Eu até coloco uma questão geral aqui, que a gente, para a gente começar a conversa, uma questão que não veio do público, mas que a gente escuta bastante nos eventos que a gente faz, então vou fazer a pergunta para nós mesmos aqui, mas mais direcionada para o Júlio e para o Galvão, pedindo se o Júlio pode falar brevemente sobre os planos de expansão do XBR, se há ou não planos de expansão para 2021, porque é uma pergunta bastante comum, e se ela não foi feita ainda no chat, tenho certeza que seria feita em breve. Então, para a gente, para eu não ficar aqui só enrolando enquanto o pessoal faz as perguntas, se o Júlio puder falar alguma coisa sobre esse tema, eu agradeço bastante. Bom, eu já falei um pouco durante o repórter de engenharia, para 2021, a gente vai ter um foco muito maior, talvez nas cidades fora de São Paulo, tem Curitiba, Porto Alegre, Salvador a gente deve ter alguma coisa, talvez Brasília, que a gente já tem planos de expansão, principalmente Curitiba e Porto Alegre, que a gente deve estar migrando para transporte óptico em Sanjiga, e também os equipamentos de corda rede. Rio de Janeiro, a gente tem trabalhos constantes aí de ampliação, o Galvão pode dar mais detalhes, e São Paulo, eu acho que vai ser o ano para a gente tomar a decisão do que a gente vai fazer a partir de 2022. Então, até 2021, a gente suporta com a tecnologia os equipamentos que a gente dispõe, óbvio que a gente vai continuar aumentando a capacidade desses equipamentos, aumentando o número de, aumentando a infraestrutura dentro dos diversos data centers, mas a gente vai precisar fazer uma mudança de tecnologia. Exato, Júlio. Também gostaria de destacar o seguinte, esse ano de 2020 começou a surgir, começaram a surgir demandas de portas de Sanjiga em outras localidades. Ativamos agora a primeira em Brasília, há uns três meses atrás ativamos também em Porto Alegre, dois novos participantes em Sanjiga, então a gente está vendo que isso é uma tendência, não só agora saindo um pouco de São Paulo, Rio e Fortaleza, mas nas outras localidades que nós temos também. Aliás, hoje já temos seis localidades com tráfego acima de 100 giga. Entrou para o time aí Brasília recentemente, juntando com Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro e Fortaleza. Só queria complementar, um detalhe que é simples, quando a gente fala que a gente vai mudar uma localidade para transporte em 100 giga, vamos mudar o core da rede, isso aí é para quê? Para a gente aumentar a disponibilidade de portas, e isso tem um custo elevado para a gente, então a nossa capacidade de fazer esse tipo de expansão não é tão simples assim, a gente não consegue fazer talvez na rapidez aí que as localidades, os participantes demandem, então a gente vai ter um ritmo aí conforme o crescimento de cada localidade. Tá bom, começaram a vir as perguntas agora, eu vou ler uma do Douglas Fischer. Existe previsão para mudar para o modo compartilhado ou pelo menos alguma interação com o hoster do SIX para ativação barra migração de participante em Porta SIX? Gostaria de comentar, Moreiros? Posso comentar, sim. Não, a gente não tem nenhuma previsão em relação a isso, Douglas, mas eu vou encarar a sua pergunta como uma sugestão. Parece uma boa sugestão. A gente já tem, vamos dizer assim, no acordo de cooperação, no contrato que a gente fecha com o SIX, algumas obrigações compartilhadas em termos do pessoal do SIX ajudar a gente em troubleshooting, manter sempre a capacidade com porta adequada, a capacidade da porta adequada, e eu acho que uma interação maior no processo de ativação, ou migração, ou desativação de um participante pode funcionar bem. Então, eu vou encarar com uma sugestão e a gente vai estudar isso, formas de fazer isso, e verificar também com o pessoal do SIX se é interessante para eles, assim. Olhando aqui o lado do SIX, parece interessante. Mas temos que ouvir também o pessoal do SIX para ver se eles também desejam isso, também querem isso. Bom, tem agora uma pergunta aqui do Claudinei Soares. Quais são os planos de evolução do projeto OpenCDN? Rodrigo, quer falar? Oi, bom dia a todos. Apesar de ser o Fale com o SIX, vamos responder aí sobre o OpenCDN. Bom, os planos para o próximo ano são basicamente os planos que nós tínhamos para 2020, que por causa da pandemia a gente não conseguiu dar continuidade. Como o Moreira já comentou na apresentação dele de ontem, o Manaus já está em vias de ficar ativo, uma fase final de configuração das CDNs. E para o próximo ano a nossa intenção é conseguir pelo menos colocar uma localidade de cada região do país com o OpenCDN. As cidades ainda não estão totalmente definidas, a gente está estudando algumas possibilidades ainda, mas assim, de imediato, que já está para sair do forno, é colocar no mínimo uma localidade de cada região do país com uma estrutura do OpenCDN disponível. Tá bom. Deixa eu comentar também, Eduardo. Até porque ontem, eu não sei, na apresentação, que ontem, não, antes de ontem, quando eu fiz a apresentação do OpenCDN, eu destaquei, volto a destacar, que existe um grupo de trabalho do Comitê Gestor da Internet. E eu até coloquei de uma forma que depois eu fiquei pensando, talvez tenha sido inadequado. Eu falei, ah, o pessoal do Comitê Gestor da Internet está ajudando a gente aqui, o pessoal técnico do NICBR a definir as localidades. É quase que o contrário, né? O Comitê Gestor da Internet, ele dá as diretrizes para o NICBR de que projetos o NICBR deve levar à frente, dos objetivos que o NICBR deve perseguir. Então, a gente também está contando com essa diretriz mais, vamos dizer assim, precisa, mais acertada do Comitê Gestor da Internet sobre como a gente deve seguir com o OpenCDN. E, obviamente, o piloto em Manaus foi uma experiência legal, funcionou, agora a gente está chegando numa alta sustentabilidade financeira. então, provavelmente, é um modelo que vai ser replicado, a gente já está começando a replicar ele em Manaus, né? O piloto que foi em Salvador, a gente está começando a replicar em Manaus. Mas a gente também vai contar com essa orientação desse comitê, do Comitê Gestor da Internet, esse subcomitê que está, desse grupo do Comitê Gestor da Internet, que está trabalhando em cima do OpenCDN para dizer para a gente como que isso deve ser levado à frente. Não sei se o Milton quer acrescentar isso, porque essa é uma visão mais estratégica. Talvez o Milton possa comentar um pouquinho também. Deixa eu só pontuar que esse projeto aí do OpenCDN, ele é um projeto que faz com que o NIC tenha custos operacionais que, uma vez assumidos, você não tem como parar. São custos de contratação de links, de contratação para poder dar o feed para os caches que lá estarão no projeto do OpenCDN, assim como também espaço de data centers. Então, são custos operacionais aí que a gente tem que tomar bastante cuidado ao aprovar uma localidade, porque esses custos aí acabam sendo contínuos. Então, é nesse sentido aí que o cuidado está sendo tomado para que esse projeto aí seja um projeto sustentável. E o que a comunidade precisa entender é que, no começo desse projeto aí, com certeza, uma vez aprovada a localidade, a gente vai sustentar aí, bancando por um certo tempo, até que tenha um break-even aí que ele entre em regime, como aconteceu no caso aí de Salvador. Então, são cuidados aí que a gente está tomando para que o gasto seja bem reto. e também atenda os objetivos, que é a melhoria da qualidade da internet brasileira. Interessante. Tem uma pergunta do Douglas Fischer. É possível disponibilizar no painel do XBR as informações de Layer 2, VLANs ATM, bilaterais, MAC, etc., atuais do participante? E já complementando, é possível disponibilizar no painel do XBR para os participantes, que são SIGs, as informações de Layer 2 de todos os participantes? Milton, você gostaria de comentar? Eu preferia que o pessoal começasse... Moreiras? Tá bom. Deixa eu comentar aqui, então, Douglas e demais. Atualmente, a gente não tem condições técnicas de fazer isso. Nossos sistemas não estão preparados para disponibilizar essas informações a curto prazo. e a gente está trabalhando, vamos dizer assim, na melhora dos sistemas computacionais que dão suporte ao IX, mas eu prevejo aí que serão muitos meses até a gente ter condições de fazer algo desse tipo. E daí a gente tem que ver se... Eu entendo que quando você fala no painel do IXBR, você está falando no meu IX para cada participante. uma coisa restrita para o próprio participante ver a informação dele no meu IX. Então, eu acho que isso a gente vai poder fazer no sentido de que são dados que o participante pode enxergar em relação à própria conexão dele e a própria... os serviços que ele tem, vamos dizer assim, dentro do IX e vão ser muito úteis e talvez a gente consiga até mudar a forma de abrir o chamado, porque aí ele vai, ele está com um problema numa vilã bilateral, ele talvez clique na própria vilã bilateral lá dentro do painel do meu IX e abra um chamado específico já daquela vilã bilateral, em vez de ficar preenchendo um monte de formulários diferentes para conseguir abrir o chamado. Então, esse tipo de coisa a gente quer fazer, a gente tem planos de fazer, só que vão ainda muitos meses de modificação e preparação dos sistemas computacionais que dão o suporte ao IX para permitir que isso seja feito. Em relação ao CICS, eu acredito que sim, a gente tem que estudar as questões de privacidade, se isso tem alguma influência, se isso pode ser disponibilizado, mas me parece que sim e que deve ser disponibilizado, porque o CICS também pode participar, vamos dizer, do troubleshooting e também é de interesse dele, essas mesmas informações L2 que você está colocando aí, elas são de interesse, ela depende, a configuração da rede do CICS é dependente delas também, então me parece que é interessante a gente disponibilizar isso, mas eu não posso dizer que isso vai estar disponível num curto prazo, não sei nem se até o final do próximo ano, talvez sim, até durante 2021 a gente possa fazer isso, mas é um prazo de muitos meses ainda para a gente ter isso disponível. Só completando, Moreira, porque assim, eu acho ok para o CICS mostrar os tags, mas assim, só no caso do double tag, é que só mostrar o tag que tem a ver com o provedor do CICS, provavelmente a gente não vai estar mostrando os inner tags que vão ser os serviços ou o que o cara faz dentro daquela conexão. Aí teria a questão da privacidade, tá? Tá certo. Tem agora uma pergunta do Fernando Frediani, poderiam comentar algo sobre participantes que além de participar de um Ix maior como o Ix em São Paulo, também participam de Ix regionais, porém acabam preferindo enviar o tráfego através do Ix de São Paulo ao invés do Ix regional, que seria o mais próximo à origem, ao destino do pacote. Isso possivelmente pode ser atribuído a uma configuração diferenciada do local preference, entre ambos os internet exchanges, o que não é feito de maneira proposital. Julimar, você gostaria de comentar? Então, eu tenho, nas novas localidades, eu tenho notado isso. Assim, eu acho que é um trabalho importante que precisa ser feito. Por exemplo, eu peguei casos de localidades novas, recentes, que a gente fez o teste antes de implementar a localidade, eu peço o teste dos dois piques para ver como está a conectividade daquela localidade, né? Como está o Trici-Hout, e depois, quando a gente pede o teste depois de implementar a localidade, não muda muita coisa o Trici-Hout, o tráfego deveria ser resolvido local, ele acaba não se resolvendo. Então, realmente, eu acho que tem esse trabalho aí para a gente fazer de contato com eles, para poder readequar essas políticas de roteamento. Acho que sim. Bom, tem uma pergunta aqui do Binary Crash. Existe a possibilidade de melhorar o tempo de migração de porta, PICs, SICs, quando precisamos mudar de transporte, seja por conta de financeiro ou qualidade, a migração no Ixi em São Paulo poderia ser prioritário? Eu vou passar isso para o Júlio. Não, você tem que passar para o Moreiros e para o Rodrigo, eles que fazem. Não é comigo, não. Tá bom. Olha, é uma resposta difícil para a gente. eu não sei dizer se a migração deveria, a migração do nosso ponto de vista é algo que na maior parte das vezes pode ser feito de forma planejada. Do nosso ponto de vista, do ponto de vista do Ix, é uma operação que só traz ônus, porque o participante está saindo de um lugar e entrando em outro lugar e o participante é o mesmo, o tráfego é o mesmo. Então, nos dá muito trabalho operacional, tem algumas migrações que são muito complexas, principalmente aquelas que têm muitas vilãs bilaterais e do ponto de vista dos outros participantes do Ix, não trazem nenhuma vantagem para o ecossistema do Ix. Então, são questões muito particulares de cada participante que a gente entende, sim, é claro, ele encontrou uma condição melhor, um link melhor, está vencendo o contrato, mas é algo que pode ser planejado e combinado com antecedência. Então, não sei se para a gente em algum momento isso vai ser uma prioridade, eu não vou passar uma migração, vamos dizer assim, na frente de uma nova ativação ou de um, da resolução de um problema ou algo assim, até vocês podem comentar um pouco mais no chat do YouTube, porque eu posso estar encarando isso do ponto de vista errado, talvez não estar sendo sensível às necessidades da comunidade técnica do Ix com essa resposta, então vocês podem fazer comentários em relação a isso, para a gente ver o que vocês pensam também. Em relação a melhorar os tempos de forma geral do atendimento e da ativação, é um trabalho que a gente vem fazendo continuamente, como eu mostrei na segunda-feira, na segunda-feira não, no primeiro dia do evento, na quarta-feira, no relatório da ativação, a gente tem conseguido melhorar os tempos de atendimento em geral, mesmo nessa situação desse ano, que foi atípica, que teve um crescimento muito grande, que o Júlio também mostrou na apresentação dele hoje, a gente conseguiu manter um tempo de atendimento, não só manter, como reduzir o tempo de atendimento e manter uma qualidade no atendimento que é medida lá pelo NPS, pelas pesquisas de satisfação que a gente faz com os usuários do XBR, com os participantes do XBR. Então, desse ponto de vista, sim, a gente gostaria de dar tempos cada vez menores, a gente tem restrições, restrições operacionais, restrições orçamentárias, tem N restrições dentro das quais a gente tem que trabalhar e, como o Rodrigo comentou também em uma das apresentações que ele fez, alguns comentários que ele fez já no evento, a gente conseguiu boa parte dessas melhorias com automações, com melhorias de procedimento, com várias, vamos dizer assim, mudanças que a gente faz no processo da ativação no dia a dia, vendo o feedback dos participantes, vendo o resultado das coisas, a gente está sempre pensando como que a gente pode melhorar, como a gente pode atender melhor, como a gente pode atender mais rapidamente, mas em termos de priorizar a migração no sentido dela ser mais importante, por exemplo, do que uma nova ativação ou do que um outro tipo de demanda que a gente tenha, eu tenho as minhas restrições quanto a isso. Vou só complementar uma coisa, tem uma questão quando a gente fala de migração que acaba atrasando um pouco o atendimento, é que é o fato que a gente precisa agendar com o participante para fazer a migração para que isso, tanto as configurações do lado do participante quanto do lado do X sejam feitas de forma síncrona. É diferente de uma ativação que eu simplesmente configuro o lado do X e falo ao participante, meu lado está configurado, a hora que você tiver disponibilidade você faz a quarentena. Na migração eu não consigo fazer isso, tem que combinar com o participante e falar, no horário tal a gente vai fazer a migração para você realizar configurações novas do seu lado, eu migrar, como o Morelos falou, desativar a conexão antiga, ativar a conexão nova, realizar os testes de quarentena, então tudo isso tem que ser feito de forma síncrona e necessita um agendamento, o que acaba também dependendo muito da filha, da agenda do analista que está tratando o chamado. Hoje nós não temos, por exemplo, um funcionário específico para isso, então o mesmo funcionário que faz, que fica lá, reserva um horário no dia dele para fazer uma migração, nesse período que às vezes pode demorar alguns poucos minutos, às vezes demora algumas horas dependendo do tamanho da migração, ele não consegue atender outros chamados. Então a gente, nós analistas, temos que tentar de alguma forma otimizar a nossa agenda para encaixar durante as outras atividades, o atendimento dos outros chamados, também agendar a migração de participantes. Então talvez uma possível melhoria que a gente tem bem discutindo aí é tentar de alguma forma tornar essa tarefa assíncrona. isso talvez reduziria o tempo de espera não só da migração em si, da configuração, mas do tempo total do chamado. Rodrigo, só complementando um pouquinho também, desculpa Eduardo. Pode falar. Na verdade não seriam somente dois critérios de prioridade, o de eventualmente uma migração versus o resto. Nesse caso, talvez os novos entrantes talvez devessem ter prioridade com relação a quem eu já tenho benefício da conexão e, por exemplo, solicito uma expansão de capacidade ou mesmo uma migração que já está conectada. Então, talvez se fosse haver algum critério de priorização, deveria ser para beneficiar os novos entrantes que ainda não estão tendo benefício da conexão. Bom, como teve o questionamento do Moreiras aí no chat, veio uma mensagem aí do Fernando Frediani. Hoje já existe a possibilidade de agendar uma janela de migração para fora do horário comercial, exemplo, de madrugada, e também se não é possível organizar isso, mesmo que envolva custos, né? Vocês falaram aí da questão de ter um analista e também falaram da parte assíncrona, né, que vocês estão tentando fazer. Moreiras, já que você cutucou. É. É... Não é impossível. A gente procura evitar. A equipe de ativação, hoje, ela está contratada, basicamente, para trabalhar em horário comercial. Todas as demandas que apareceram recentes nesse sentido, a gente acabou conseguindo negociar com a operadora para fazer, por exemplo, muito cedo pela manhã, sete da manhã, seis da manhã, que fica, facilita bastante, vamos dizer assim, o nosso gerenciamento interno de pessoas. Agora, não é impossível. Se tiver uma necessidade realmente que seja não negociável, se tiver algo muito, muito grave, a gente pode fazer, né? E, agora, se tem um feedback, se esse feedback for geral da comunidade, não, todas as migrações têm que ser feitas de madrugada, têm que ser feitas, aí a gente vai ter que conversar internamente para ver se é possível uma espécie de uma reestruturação, aí a equipe tem que ser modificada para atender esse tipo de demanda. Hoje, a equipe de ativação não está pronta para atender esse tipo de demanda. É diferente da equipe de suporte, né? Desde o nível 1 até o nível mais avançado, que o pessoal trabalha e tem regime de plantão, que o pessoal atende 24 por 7. A equipe de ativação não está estruturada hoje para atender 24 por 7. Eventualmente, podem ser abertas exceções, mas no sentido de que elas realmente são exceções, né? Se isso for uma necessidade que se mostre, vamos dizer assim, mais forte, a gente vai ter que pensar internamente em como reestruturar a nossa equipe para poder atender. Então, volto também a pergunta aí para o chat do YouTube, para vocês colocarem os comentários no sentido de que até que ponto isso realmente é imprescindível e daí quanto mais gente comentar e mandar esse tipo de feedback, mais fácil fica para a gente entender as necessidades da comunidade. A nossa impressão até agora é que não é uma necessidade assim imprescindível, uma necessidade que não consiga ser contornada. Todas as vezes que veio uma solicitação desse tipo e que a gente começou a conversar com o pessoal técnico da rede, a gente acabou chegando em algum horário, como eu disse, ali mais próximo, geralmente mais próximo ao início da manhã, em que era viável para ambas as partes fazerem isso e foi acordado e realizado dessa forma. Mas estamos abertos a ouvir as impressões da comunidade, as necessidades da comunidade e tentar nos adaptar em relação a isso. Bom, tem uma pergunta do Claudinei Soares. A equipe central em São Paulo parece estar sobrecarregada. Vocês pensam em ter mais parceiros nas localidades remotas para o auxílio no processo de ativação? Júlio e Moreiras gostariam de comentar? Isso daí é mais o caso aí seria mais a parte de provisionamento, de fazer ativações remotas. Isso, assim, a gente tem bastante parceiros, as empresas que hospedam os PICs fora de São Paulo, a gente tem alguns acordos aí, o pessoal costuma ajudar a gente. Em algumas localidades a gente está contratando remote hands para fazer atividades, tá? Então, a gente tenta da melhor forma possível tentar fazer esses atendimentos rapidamente, tá? Tá certo. Pergunta do Douglas Fischer. Existe previsão de automatização dos reversos de DNS dos IPs de ATM gera muitos mal-entendidos. Moreiras? Douglas, os Douglas e demais, os DNS de todas as localidades que já entraram no Looking Glass, no Alice, estão 100% automatizados. A gente fez uma automatização também baseada na informação do Looking Glass. Como o Alice fornece APIs públicas para consulta, ele facilita a nossa vida em vários, de várias formas diferentes. São Paulo, a gente ainda não conseguiu disponibilizá-lo no Looking Glass. A gente está em processo. Por conta da diferença do, hoje, do Hot Server de São Paulo, que usa uma versão diferente do Bird, e usa uma topologia diferente, onde a gente tem aquele esquema do Multi-Bird. A gente está estudando a melhor forma de fazer essa disponibilização no Alice, ainda tem algumas coisas para serem resolvidas, e assim que ele estiver disponível no Looking Englesa, a gente também vai fazer a automatização dos reversos dos DNS em São Paulo. Então, todas as localidades do IX, com exceção de São Paulo, já está automatizado. São Paulo, a gente espera poder fazer isso em breve, e isso, de alguma forma, tecnicamente, está atrelado também à disponibilidade das informações no Looking Glass. Bom, tem uma pergunta agora do Márcio Menezes, dos Reis. As conexões aos pics centrais, sem ser através de um pics emota, é possível para os ISPs, ou somente através dos pics emotos? Ele quer saber se a conexão no IX, ela tem que ser só nos pics emotos, ou pode se conectar direto no pic central? E também, ele queria também saber, para ser um pics, é somente as operadoras que têm a possibilidade, como funciona essa burocracia? Você gostaria de comentar um pouco, Salvador? Sim, na verdade, em São Paulo, como a gente detém a propriedade dos pics centrais, a gente estabelece quais são as regras para que seja feita essa conexão em São Paulo. E São Paulo, em particular, apesar de a gente realmente permitir essa conexão, ela só pode se dar através de conexão em fibra apagada. nós não temos condições hoje de hospedar eletrônico de todos aqueles interessados em terem conexão com o Ix e que queiram ter um eletrônico ali para fazer um transporte até o pic central. Então, é possível, mas existem regras e essa regra é se você só pode se conectar em fibra apagada. Você tem que, logicamente, viabilizar um projeto. Nossa equipe de infraestrutura que administra toda a parte dos data centers do Ix, do NIC, ela exige projeto, aprovação prefeitura, aprovação de eletropaulo, aprovação de todas as aprovações necessárias com vias para que seja viabilizada essa conexão, mas é possível. Então, para São Paulo, sim. Para a restante das localidades, como a gente conta, apesar de serem piques centrais, eles não são propriedade do NIC, cada um deles tem a sua particularidade com relação a se conectar no central. Então, por exemplo, se você está em uma universidade, você vai ter que negociar com, em geral, em universidades a gente tem os POPs da RNP nas localidades, então tem que ser negociado com o POPs da RNP para a chegada através de fibra nesse central. Então, tirando São Paulo, cada um tem a sua particularidade e tem que ser negociado diretamente com a entidade que hospeda o PIC central naquela localidade. Tá bom? Eu só queria complementar que, do ponto de vista técnico, não existe diferença alguma entre estar no PIC central ou em qualquer PIC que não seja nomeado central. por exemplo, se você conectar no PIC central aqui de São Paulo, você não vai estar ligando no core da rede, você vai estar ligando em um PIC que está ligado no core da rede. Então, não faz nenhuma diferença. E, sinceramente, eu desaconselho a quem queira chegar nos PIC centrais de São Paulo. Porque, hoje, passar fibra ótica em São Paulo é uma coisa extremamente complicada. e também, em geral, existe essa questão de você ter que se conectar em fibra apagada, ela cria uma limitação com relação ao alcance da conexão. Por exemplo, um 10 giga hoje não é muita coisa. Então, para você ir além de um 10 giga, se você tiver mais de 10 quilômetros, você começa a criar alguns empecilhos técnicos com relação à sua capacidade de conexão ao PIC central. fora que com o histórico de conexões já realizadas dessa forma, a gente vê que acaba havendo um custo muito grande de construção de rede para que se possa fazer esse tipo de conexão. Então, é possível, a gente autoriza que seja feito, o Júlio comentou que não recomenda, em função de todas essas restrições que eu comentei aqui agora. que, por exemplo, você tem um 10 giga, você quer passar para 100 giga, hoje a gente não sabe, não consegue atender nenhum participante que esteja a mais de 10 quilômetros numa conexão de 100 giga. Então, existem alguns empecilhos técnicos aí que justificam essa sugestão do Júlio de não ser uma coisa atrativa. E com relação a PICs, não é só operadora não, em São Paulo a gente coloca alguma restrição com relação ao crescimento do volume de PICs em função da quantidade já existente, mas não é só operadora não, a gente já avaliou, existem pontos de presença nossos que não são só operadores, mesmo em São Paulo. Eu acho que ele quer saber também um pouco como se tornar um PICs, qual é a burocracia, quais os requisitos do data center, você quer complementar, Salvador? Sim, sim. Na verdade, assim, na página do Ix existe uma lista de requisitos, na verdade, um tipo de um checklist que a gente, quando vai fazer uma visita a um candidato a PICs, a gente passa aquele checklist e, assim, não existe nada muito particular com relação a isso. é um data center que ofereça disponibilidade de serviço, um data center com condições de armazenamento de serviços de TI, como qualquer outro data center para esse fim, seja, ele não precisa ter um enorme porte, até porque, assim, em outras localidades, como a gente precisa viabilizar a localidade e, dependendo da localidade, ela não dispõe de grandes data centers, grandes infraestruturas, a gente acaba escolhendo mesmo a estrutura de um provedor, uma estrutura padrão de provedor que é muito bem-vinda no momento de viabilizar uma localidade ou viabilizar um novo PICs, né? Então, quer dizer, na página do IX tem, na parte de documentação, tem os requisitos necessários, na verdade, assim, um checklist, em geral, é o que é infraestrutura para hospedagem de serviços de TI com disponibilidade, energia, sistema de grupo gerador, ar-condicionado, então, não é nada de muito maravilhoso, assim, muito particular, né? Mas, assim, em São Paulo, a gente avalia, a gente não está, assim, aberto, né, a avaliar novas infraestruturas em função do volume já existente. Tem um ponto que eu gostaria de destacar, que também não é nem relacionado à parte técnica, também tem que haver a justificativa com relação a novos participantes, né? Então, o PIX, ele não basta oferecer para nós a estrutura técnica que o Salvador comentou, mas também tem que justificar com relação ao número de participantes, ele tem que se valer a pena, porque existe um investimento por parte do NIC e também por parte do data center que está hospedando. Por isso, até nós criamos essa categoria de SICS algum tempo atrás, justamente para ser um embrião do PIX, né? Então, uma operadora que queira trazer outros participantes, mas não tem a estrutura, não tem os requisitos mínimos para ser um PIX, ainda se tornar um PIX, ele pode ser um SICS, então, isso já ajuda bastante os pequenos e médios interessados aí em trazer outros participantes. Acerto, Galvão. Deixa eu fazer um comentário também, Eduardo, antes de você fazer a próxima pergunta, eu vou reforçar um pouco o que o Galvão falou, né? Porque o NIC-BR, o NIC-BR coloca os equipamentos, o NIC-BR garante que tem a capacidade entre os PIX centrais da localidade e aquele novo PIX, aquele PIX existente, então, o NIC-BR sempre vai mudando as tecnologias de forma a ampliar a capacidade daquela fibra pagada que é fornecida pelo PIX quando a gente cria isso, né? Então, o investimento é alto. Tem, então, uma decisão estratégica também, não é porque o data center está propondo o seu PIX que vai ser aceito, tem essa análise de, olha, compensa, tem naquela região, aquela região já não está atendida, tem participantes interessados em se interligar ali, porque ali e não no outro lugar, então, tem toda uma análise estratégica e depende também da capacidade de investimento do NIC-BR, às vezes não é só capacidade financeira, capacidade de atendimento da equipe, tem N fatores. E o SIX, o Galvão colocou como sendo até um, vamos dizer assim, um pré-PIX, né? Mas eu acho que hoje ele foi muito além disso, porque ele teve tanto sucesso que a gente vê até em alguns casos em São Paulo de operadores, operadoras de telecom que já eram, já tinham seus próprios PIX e também aderiram a um modelo de SIX por conta da facilidade, por conta do, porque o, toda, vamos dizer assim, toda a interligação física já está ali, pré-provisionada, com capacidade maior, então a conexão de participantes novos é muito simplificada, muito mais rápida, e nos PTTs fora de São Paulo, a gente vê que é muito mais simples, então o pessoal procura a gente e fala, poxa, mas olha, nessa região da cidade aqui seria muito interessante que tivesse um PIX, nessa cidade vizinha, que às vezes está até a mais do que 80 quilômetros, seria muito interessante ter um PIX. Poxa, você já está conectado no PTT? você já está conectado com uma porta física num PIX? Você tem rede que atende aquele bairro? Você tem rede que atende aquela cidade vizinha? Você pode atuar como um SIX, você pode compartilhar a sua porta já existente, você pode melhorar essa porta, talvez aumentar a capacidade dela, se precisar, e compartilhar com outros, então é uma iniciativa que qualquer sistema autônomo que está interligado já no PTT com uma porta física, ele pode, vamos dizer assim, se aproveitar disso no bom sentido, usufruir dessa alternativa dele compartilhar a sua própria porta e atuar como SIX, isso pode ser feito comercialmente, pode ser feito de uma forma colaborativa com outros sistemas autônomos, isso pode ser explorado de uma série de formas positivas, diferentes, e trazendo possibilidade de um modelo de negócio, e não precisa de uma pré-aprovação do NICBR, então você está lá conectado, você tem lá a sua porta, você pode compartilhar aquela conexão com terceiros, e a gente vai, a gente tem, no caso do SIX, tocado, vamos dizer assim, o processo técnico, o processo de formalização disso, de forma paralela, você faz um acordo com uma rede terceira que vai usar a sua rede para chegar até o PTT, ele vai abrir o chamado, vai informar isso, que ele está chegando na sua porta, e a gente vai ver, opa, esse AS não é SIX ainda, e a gente vai começar um processo de formalização, de assinatura de contrato com você, mas ao mesmo tempo a gente já vai interligar esse AS novo, então é algo muito simples, é algo que não precisa de uma pré-autorização, e todo mundo pode aproveitar, e tem ajudado muito na expansão do PTT, e eu acho que pode ainda ajudar muito mais, por isso que eu estou enfatizando isso. Bom, tem uma pergunta aqui do Márcio Menezes dos Reis, usando um PIX, o PIX me cobra pela banda que eu utilizo, como se eu estivesse contratando um transporte, ou a conexão no PIX é gratuita? Júlio, gostaria de comentar? Bom, a política que é usada em cada PIX é a decisão de cada PIX, a gente tem acordos, quando a gente faz uma parceria com um data center, uma entidade para hospedar o PIX, eles nos fornecem os recursos, data center, energia, fibra pagada para conexão com os centrais, e a contrapartida é eles poderem comercializar a conectividade, que é um cross-connect. Eu sei que existe uma discussão enorme aí na comunidade que tem gente abusando disso, tendo ações estranhas, por exemplo, cobrar por banda, entendeu? A nossa posição, quer dizer, já coloquei isso várias vezes, se o PIX está fazendo uma coisa com você que você acha abusiva, procura outra, tá? A nossa política é, obviamente, quanto maior for a localidade, e mais importante ela for, mais PIX, mais pontos, mais oportunidades de conexão a gente quer que a comunidade tenha, tá? Então, assim, a gente não tem poder de inferir, né, ou dizer para os caras, olha, vocês não podem fazer isso, tá? A gente não tem base legal para isso, tá? Então, é, outra coisa, se a gente for discutir, qual que é o preço correto de um cross-connect, tá? Não sei, aí vai depender de cada caso é um caso, quanto a quantidade de recursos que eles fornecem para o NIC, para hospedar, para operar o PIX, e qual que é o custo operacional disso, tá? Então, porque, assim, a gente poderia fazer um cenário em que, tá bom, vamos mudar o esquema de operação do X, em vez da gente ter essas parcerias com os PIX, o NIC passa a apagar todos os recursos utilizados, inclusive as fibras apagadas de interconexão, tá? E vamos ver quanto seria o custo de cada porta, né? Porque hoje, teoricamente, parte do custo operacional, ele está distribuído em todos os data centers e termina sendo o cross-connect, tá? Então, a gente nunca conseguiu pensar e ter tempo suficiente para fazer um estudo desse, tá? Mas, eu sei que tem data centers que já comentaram com a gente qual seria o custo de mercado dos recursos que eles oferecem para a gente e são valores muito altos, tá? Bom, tem uma pergunta do Douglas Fischer, existe como estabelecer um fluxo no sistema de chamado do XBR em que, quando um participante desative uma conexão numa porta SIX ou migre para outra, o hoster do SIX seja notificado? Moreiras? Eu acho que essa pergunta se encaixa naquelas interações com o SIX que a gente já tinha comentado anteriormente, né? É possível, né? Hoje, o sistema computacional que a gente usa tornaria isso bastante difícil, né? Parece uma boa ideia, parece algo que a gente poderia implementar, gostaria de implementar, hoje a gente teria dificuldade de implementar isso, a gente ainda precisa de alguma preparação nos sistemas e eu vou de novo encarar isso como uma sugestão e deixar ela anotada porque parece uma boa sugestão, uma excelente sugestão que vai melhorar o processo. Moreiras, eu só queria complementar que assim, eu, durante o, no processo de cobrança, às vezes acontecem problemas em relação a portas que deveriam ter sido desativadas durante um processo de migração e não foram, aí a gente faz a cobrança dessas portas, aí vem a reclamação, tá? Eu acho que nesse momento, eu acho fundamental que quem solicita uma migração, finalizou a migração, tá ok, abre um chamado pedindo a desconexão da, da conexão antiga. Independente, sei lá, se, quando envolve SIX é mais complicado ainda. A gente não tem condição de avaliar se, ah, eu, de repente, o, o participante quer ter uma conexão de backup, entendeu? Quer deixar uma, uma conexão inativa para se tiver algum problema, ele vai lá e ativa e passa a usar. Em cima disso que o Júlio falou, é que são dois casos, tem um participante que pede a migração, aí a gente remove a conexão antiga e muda para a porta nova, mas tem um participante que abandona a conexão antiga e pede para a gente uma conexão nova, e aí cai nesse caso que o Júlio comentou, mas a gente não sabe se a conexão, a autoconexão dele está ativa ou não, se é para remover ou não, então aí, como o Júlio disse, seria importante o participante abrir conosco um chamado falando que ele quer remover a conexão antiga ou quer migrar a conexão antiga. De um tempo para cá, a gente tem até perguntado isso, uma das primeiras interações que nós temos feito em chamados de ativação, quando a gente detecta que o participante já tem uma outra porta, é confirmar com ele, você realmente quer uma nova conexão ou você quer migrar os seus recursos do PixX para o PixY, por exemplo. Outra coisa que eu queria comentar, que é muito importante que o participante quando faz uma migração ou até mesmo uma desativação, ele mesmo entra em contato com o Pix, onde ele tem a conexão dele que foi desativada ou migrada, solicitando remoção de cross. A gente tem muitos problemas com o data center, que acontece o seguinte, o participante migrou de um data center para outro, não solicitou o cancelamento da conexão dele no Pix de origem para o data center. Na nossa documentação, aquela porta original está livre, a gente aloca isso para um outro participante. Só que na hora que esse novo participante vai pedir o cross-connect para o data center, para o Pix, fala, opa, nessa porta já tem uma fibra conectada, não posso conectar outro, remover essa e conectar outro participante no lugar sem autorização do participante antigo. Então a gente precisa muito que os próprios participantes façam essa formalização em caso de desativação ou migração junto ao próprio Pix. Pelo menos enquanto a gente não consegue atualizar o sistema como o Moreiras comentou. Isso é... Pode falar, Rodrigo. Não, então, comentando o que o Rodrigo falou, isso é estranho porque gera um custo para o participante e ele continua pagando isso no data center e bloqueando o nosso recurso e o data center o dono do cross connection é o participante, né, então a gente não tem autoridade para cancelar um cross connection, então tem que partir sempre do participante. Eu acho que basicamente o Galvão já falou que eu ia comentar, só acrescentando que a questão do custo é que eu imagino que tem um caso em que o participante já tinha um contrato por exemplo de um ano daquele cross connect e ele resolveu sair daquilo dois, três meses antes, né, e então para a empresa lá do data center aquele cross connect está sendo ativo e está sendo cobrado e como o Galvão colocou a gente não tem autoridade junto ao data center para ir lá e pedir para desconectar um cross connect do participante e ele fica ocupando uma porta um recurso lá do do X mesmo que o participante não não esteja do outro lado Tá certo tem mais um comentário do Douglas Fischer sobre iniciar a filtragem nos route servers baseados nos IRRs e os AS7 Júlio pode comentar É sim essa essa nova implementação dos route servers a gente vai estar colocando em produção provavelmente a partir de janeiro no comecinho do ano a gente vai estar divulgando para todo mundo aonde isso já existe e qual o cronograma de avanço para as outras cidades a gente provavelmente vai começar com umas duas localidades pequenas e médias aí e depois a gente deve migrar isso para São Paulo Rio e os outros tá um detalhe só que eu não lembro como é que estava na colocação do Douglas é só ressaltar tá Douglas que a princípio a gente não vai filtrar pela informação do S7 tá a gente vai marcar os anúncios dizendo olha nós validamos isso está ok ou a gente não conseguiu validar e vamos deixar para o participante na sua política de recebimento desses anúncios aceitar ou não tá bom muito obrigado Júlio muito obrigado a todos aí da mesa eu vou agora chamar o Milton para fazer o encerramento aí do nosso X-Forum 14 Milton palco é seu ok eu vou só colocar uma imagenzinha aqui deixa eu só compartilhar a tela vocês estão conseguindo ver agora deixa eu só aumentar estão conseguindo ver aí pessoal é bom dar um zoom aí Milton agora sim acho que vou conseguir ver se aparece agora tá demorando aí para poder aparecer ok então eu queria terminar aqui o nosso evento agradecendo a participação de todos espero que vocês tenham gostado e gostaria de mostrar esse slide aí que a gente nesse ano de 2020 aqui a gente alcançou nesse ranking aí do radar aí a primeira colocação tá e graças ao trabalho de todos nós né quer dizer que ao trabalho de vocês provedores ao trabalho que nós aqui do NICBR temos feito né é para poder alcançar esse primeiro colocado aí a nível mundial sobre países aí que tem redes tolerantes né quer dizer que na hora que você tem uma rede que acaba tendo problema o país não é impactado vamos dizer assim por essa desconexão aí então então eu queria parabenizar a todos né que é importante que que vocês comemorem né e que a gente assim continue nesse trabalho aí tão positivo que a gente tem feito né e a quantidade de sistemas autônomos aqui no Brasil continue crescendo mesmo com esse esgotamento do IPv4 e todas essas dificuldades que a gente tem enfrentado aí né a gente tem um desafio bastante grande como foi mostrado aí na parte do IPv6 mas nós vamos batalhar para que a gente tenha uma internet melhor e com muito mais qualidade então só queria encerrar aqui agradecendo a todos e até o ano que vem e vamos ver se o ano que vem a gente consegue tomar nossa cerveja né e a gente possa bater os nossos papos fazer nossos negócios nossos relacionamentos então até o ano que vem num cenário melhor do que esse de 2020 obrigado aí pessoal